Eles estão lançando o seu quarto LP no Uruguai e o primeiro LP no Brasil. Nós estamos em uma discussão desde quarta-feira que iniciou em Porto Alegre e entramos em Santa Catarina, Florianópolis, Palhoça, Criciúma, hoje Tubarão, Araranguá. Estamos encerrando essa turnê na reinauguração da discoteca aqui do Clube União Mineira. E o mesmo carinho que nós recebemos em Floripa, Palhoça, Tubarão, Araranguá, gostaríamos que o público de Criciúma recebesse eles, que vêm pela primeira vez ao Brasil. pela primeira vez em Criciúma, Lourdes Colabó. Vamos lá! Muito abraço, muito carinho para o Criciúma. Vamos! 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 Boa noite, Chris Schumann. Somos os estômagos. E agora vamos tocar FUERA DE CONTROL 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 Não, 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 não. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Eu venho escuro, porque eu venho de sozinhos, eu moro Eu venho de sozinhos, eu moro Eu venho de sozinhos, eu venho de sozinhos Gritar! 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 Xancho! Tchau, tchau. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Boa noite Boa noite Boa noite